e imagine um mundo em que as crianças têm acesso e podem concretizar todo o seu potencial de seguirem os seus estudos e serem melhor preparados para o futuro um mundo onde as crianças aprendam a viver a vida plena como prosperarem e não cometerem os erros de seus pais em 2014 fundou-se a one world foundation e seu objetivo é permitir que todas as crianças tenham acesso à escola e também aprendam as novas técnicas de ensino a fundação o amor foi criada pela doutora rujá inatova ela é a fundadora e se o da one coin company é uma empresária de sucesso possui vários diplomas também de oxford tanto de oxford como de outras universidades de prestígio mundial fez vários cursos em rava e ela mesmo tem dado aulas à universidade com uma carreira impressionante foi uma das mais novas sócias da empresa mckenzie e company e trabalhou para vários bancos e empresas financeiras antes de criar a one coin a one coin é uma inovadora criptomoeda que será uma versão melhorada do bitcoin a doutora rujá fala regularmente em conferências e é convidada para muitos eventos sociais em todo o mundo na da fundação trabalhamos em vários projetos para crianças e jovens terem acesso à educação e informação temos vários eventos de angariação de fundos ea doutora rujá doou todo o dinheiro da venda do seu livro learn for fight para esta causa todos podem juntar-se a esta causa dependendo do projeto que você apoiar terá certeza que fará a diferença pode doar dinheiro one coins ou tokens e os manteremos informado de como sua generosidade está a mudar o mundo